Finalmente nós aprendemos a ativar o portal aqui no Brookhaven, galera! E nesse vídeo aqui eu vou ensinar tudo certinho pra vocês, como que vocês vão ativar o portal do jeito mais fácil e mais rápido possível, beleza? Bom, a gente ficou várias horas aí ontem na live tentando desvendar todos os mistérios, beleza? E com certeza a gente tá cada vez mais perto de descobrir todos os segredos dessa nova atualização do Brookhaven, beleza? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer pra ativar esse portal aqui, tá? Muita gente ficou me perguntando ontem na live quais são os passos certinhos pra gente conseguir ativar esse portal, beleza? Então pra gente começar eu vou fechar esse servidor aqui, beleza? E vou entrar de novo no jogo pra fazer o passo a passo com vocês, pra vocês verem como que é fácil e como que é rápido pra vocês conseguirem ativar esse portal. E hoje eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí e se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida, porque hoje, meus amigos, nós iremos fazer mais uma live tentando zerar o Brookhaven novamente, beleza? Bom, então tamo aqui dentro do jogo, a gente vai entrar aqui, vai apertar o play já, e a primeira coisa, galera, que a gente vai fazer é pegar a nossa querida amiga Bugadinha pra gente poder andar rápido aqui dentro do Brookhaven, beleza? Isso aqui não é necessário, só peguei pra gente poder andar mais rápido mesmo, tá? A primeira coisa que vocês precisam fazer pra ativar esse portal, galera, é vir aqui no segundo andar do hospital, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar na carta secreta da agência, tá? Então vem aqui e clica nessa carta aqui, tá? Essa carta aqui, ela já vai começar a ativar o portal. A primeira parte é você clicar nela, esperar esse fogo sair, aqui acender, né, e sair, e pronto. Agora a primeira parte vocês já fizeram, beleza? Agora, galera, a segunda parte é pegar o livro secreto da agência, tá? Aquele livro vermelho que a gente já tentou pegar ele várias vezes e não sabia como ele aparecia. Bom, pra ele aparecer é só ativar aquela carta no hospital e ele vai aparecer aqui em cima, ó. Em cima dessa estante aqui, vocês vão ter que vir aqui bem no cantinho, pula pra cá, vira a câmera pra dentro e pronto. O livro tá bem aqui, ó. Pronto. Pegou o livro, escuta o barulho que vai fazer. Pronto, fez o barulho, já ativou a segunda parte aí do nosso enigma do portal, beleza? A terceira parte agora, vocês vão ter que vir até os hotéis aqui, né, até os motéis aqui e vão ter que pegar o quarto número 4, tá? Às vezes funciona e às vezes não funciona na hora de pegar o quarto, tá vendo? Às vezes aparece o quarto normal, às vezes aparece o quarto abandonado. Vocês têm que ir tentando pegar até aparecer o quarto abandonado, tá? Hoje eu tava tentando pegar o quarto aqui, número 5, e ele só tava vindo o quarto normal. Então sempre tentem pegar o 4 ou o 3 que tá vindo mais fácil, o quarto abandonado, beleza? Bom, agora que a gente pegou o primeiro livro, a gente precisa ativar o segundo livro da agência, beleza? E pra isso, a gente vai ter que vir aqui, ó, olhar debaixo dessa mesa e clicar nesse livro que tá bem aqui, ó, nesse cantinho, tá? Bem nesse canto aqui, ó, debaixo da mesa, vai ter um livro, é só você clicar nele e pronto. A próxima parte aí já está feita, tá? Depois de clicar nesse livro aqui, o que vocês precisam fazer é clicar nesse quadro aqui em frente à porta, tá? Clica nesse quadro, ele vai fazer novamente esse barulho falando que foi ativado mais uma parte do portal e agora a nossa missão é clicar no botão que fica atrás dessa gaveta aqui, tá, galera? Vocês vão ter que virar a câmera e aqui é um pouco difícil, tá? Ainda mais se você estiver jogando no celular, essa parte aqui é quase impossível de fazer. Realmente ela é muito difícil, tá? Vocês vão ter que chegar bem pertinho aqui, ó, e virar a câmera até conseguir ver esse botão que tá bem aqui atrás, bem escondido, tá, ó? Coloca o mouse em cima, clica, pronto, ativou o botão aqui, ó, tá vendo que tá ativado? Você já ativou a próxima parte do portal, beleza? Agora a gente precisa voltar lá na agência, beleza, galera? Vamos voltar aqui na agência porque a próxima parte que a gente tem que ativar é dentro da agência. E eu já vou pegar aqui também a nossa lanterna porque aqui é bem escuro na parte de dentro da agência, tá? Então eu vou ativar a nossa lanterna pra poder mostrar pra vocês a próxima parte do portal. Vocês vão entrar aqui dentro, vão vir aqui pra parte de trás e vão perceber que tem umas caixas agora aqui da agência Top Secret, tá? Dentro dessas caixas aqui estão algumas partes do nosso portal aí, tá? Então a gente precisa abrir essas caixas aqui pra poder montar o portal com a energia que tem dentro delas também, tá? E pra fazer isso a gente vai ter que pegar o martelo, tá? É só descer aqui, pega o martelo dentro da mochila, ativa o martelo na mão. E agora aqui desse lado esquerdo, tá vendo que tem as animações do martelo? Aqui está no F1, tá? A gente tem que deixar no F3. Então clica nessa animação até ela ir pro F3. E quando chegar no F3 ele vai ficar meio que martelando assim. Agora é só você encostar nas caixas aqui, ó, e ir pra um lado e pro outro. Ficar andando em volta das caixas que vai começar a fazer esses barulhos como se você estivesse abrindo aí as caixas, beleza? E elas vão sumindo, ó. Sumiu uma ali, vai sumir a outra aqui agora, ó. Só ir pra um lado e pro outro, sumiu mais uma. Vai indo até sumir todas as caixas, vai sumir mais uma agora do outro lado. Sumiu a de cima, agora some a da esquerda, agora vai sumir a da direita, some. Aí agora vai sumir a do meio e presta atenção no que vai acontecer agora, tá? Essa parte é bem importante. Acendeu a energia aqui e você viu que fez duas vezes o barulho. Isso indica que o nosso portal já está ativo, tá? Agora a gente vai ter que sair aqui da agência, pode sair aqui por essa porta mesmo. Eu travei aqui, beleza, mano? Calma aí, não tô conseguindo mais passar aqui, mano. Que isso aí, agora foi. Agora passa por aqui, sai daqui e agora vocês têm que vir nessa direção da Eagle View, tá? Se vocês quiserem, vocês podem vir direto da agência aqui pra esquerda ou simplesmente clicar na casa e teleportar pra casa da Eagle View, tá? Vem aqui, ó, e teleporta pra essa parte de cima aqui da montanha e pronto. Agora é só descer aqui pelo lado direito e entrar aqui de baixo e procurar essa portinha que tem aqui do lado, beleza? Hora que você entrar nessa portinha aqui, vocês vão chegar e pronto. O portal já vai estar ativo aqui dentro dessa montanha, tá? Agora algumas coisas que a gente sabe sobre esse portal aqui, tá? Primeiro, ele precisa de uma energia pra funcionar, tá, galera? A gente ainda não conseguiu descobrir como ativar a energia desse portal. Ontem, durante a live, a gente fez bastantes avanços aí em relação a esse portal e agora só falta a gente tentar descobrir como chega a energia nesse portal, tá? Uma outra coisa que também a gente percebeu é que toda vez que você pisa nessa água aqui, como se fosse uma água, né, verde aqui, ó, no chão, você é teleportado. Quer ver, ó, vou pisar aqui e pronto. Eu fui teleportado e a minha câmera fica toda esquisita. Vocês viram? Ela fica toda esquisita. Se eu pegar a lanterna, vocês vão perceber que eu fico com a tela toda escura e, ó, vai, ó, tá vendo, ó? Eu fico com a tela toda escura e eu não consigo enxergar nada, mano, nada, nada, nada. E, ó, fica muito estranho. Então, esse teleporte, eu não sei se ele já está funcionando. Se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente conseguiu abrir algumas outras... O que que aconteceu aqui, meu Deus do céu? O que que aconteceu aqui, mano? Mano, aconteceu... Mano, eu que... Peraí, eu posso sair voando aqui pra sempre? Mano, não é possível. Mano, eu tô conseguindo voar, velho. Peraí, mano, eu não entendi nada, mano. Do nada eu consegui voar. Bom, vocês viram aí que a gente conseguiu ativar o portal. Agora falta a gente conseguir ativar, né, a energia dele. Eu vi já que você consegue, às vezes, fazer um barulho aqui, dependendo do tipo de item que você segura. Então, você pode segurar aqueles cristais da casa cristal ou até mesmo a pirâmide da casa da pirâmide, tá? Eu vou trazer um vídeo aqui mostrando tudo o que a gente conseguiu descobrir até agora sobre essa parte aqui do Brookhaven, tá? Porque tem bastante coisa, é muito segredo e eu vou tentar fazer um vídeo separado do outro pra gente conseguir desvendar aí todos os mistérios dessa nova atualização, beleza? Lembrando que a gente também já conseguiu pegar a pirâmide, já conseguimos abrir as portas da agência. Então, pra você ficar por dentro de tudo, galera, é só você se inscrever aí no canal e deixar o seu like pra sempre quando sair vídeo novo sobre os mistérios do Brookhaven, vocês conseguirem pegar aí a indicação e a noticação do YouTube, tá? Lembrando que hoje à tarde nós teremos mais uma live tentando desvendar os mistérios, então não perde porque as lives estão sendo muito épicas, beleza? Vamos ser os primeiros a conseguir ativar esse portal aí no Brookhaven, beleza? É isso, galera. Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui e já deixou o seu like, aqui do lado vai ser mais dois de Roblox, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Falou!